131, Igor Geiffer. 132, Carlos Silva. É isso? É isso aí? Fazes a mesma ideia, acho que faltou um. O minuto pôs para os atletas. É agora, pá! É agora! Feste. Feste! 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 Obrigado. Vamos então tirar a entrega de troféus. Vou chamar os dois que ficaram em oitavo e sétimo, porque ficaram fora do top 6. E depois então chamar o top 6 para então entregar positivos. Então, em oitavo lugar temos o atleta 127, Josué Souza. Em sétimo, o atleta 117, Nuno Faria. Entra! Entra! Aplausos Chamo agora então, vou chamar agora o top 6. Em sexto lugar temos o atleta 132, Carlos Silva. Caralho! Esta gente me faz a passar aqui à frente. Em quinto lugar temos o atleta 128, Roberto Fernandes. Aplausos 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 E em primeiro, o atleta Marcos Pereira 126 E em primeiro, o atleta Marcos Pereira